Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo. Olha meus amores, e chegou pra mim essas comprinhas que eu fiz gente, e eu vou mostrar pra vocês, esses vasos aqui ó, pra plantar a planta, e o adubo e essas coisas aqui, foi na Xen, e essa aqui é a cortina pra o meu quarto, ela não passa claridade, ela é da mesma da Diana, do quarto da minha filha Ana, aí eu comprei aqui ó, 5 vasos de 8 litros, e eu amei, era esse tamanho mesmo que eu tinha, vem com saco bolho ó, e o adubo, eu comprei um pacotinho de adubo, comprei essas folhas aqui, eu vou tirar pra vocês verem, ó, comprei essas, elas são lindas, e eu amei, o tecido é muito bom, ó, cada uma diferente da outra, aí, outro dia, já faz tempo já, já faz um, acho que faz um mês que eu comprei uma manta, ela é laranja, essas duas cores aqui, assenta pra, com essa aqui, sabe, aí eu comprei essa aqui, pra usar com a manta laranja, e essa aqui, verde ó, essa manta verde, depois, quando eu colocar no sofá, eu mostro pra vocês, eu vou lavar, né, ainda também, aí, aí, eu, eu comprei uma dessas sendo laranja, aí, agora eu comprei a verde, e essas foram aqui pra combinar, ó, e esse aqui combina com a que eu já comprei. Olha, gente, eu abri aqui na mesa, pra vocês verem, ó, é lindo, é o mesmo tecido dessa daqui, aqui, muito bom, aí tem essa, ó, cada um é diferente da outra, e é bem delicado, achei lindo, vai super combinar com essa manta aqui, ó, e a cortina, eu vou abrir ela também, pra ver, a cortina é bem, ela é dois tecidos, ela é um bem grosso, e um fininho, aí, quando eu colocar lá na parede, no quarto, aí, eu mostro pra vocês, eu não vou nem desdobar ela, ela é bem grandona, ela é 3 metros por 2,50, ou é 2,60, você lembra o carro que eu falei? Eu tô esquecida. E é isso, gente, minhas comprinhas que eu fiz, né, e tô muito maravilhada, amei tudo, tudo lindo. Gente, vou começar a fazer o bolo, vai ser um bolo de leite, e minha mãe não sabe, né, então, já separei aqui os ingredientes, depois eu mostro pra vocês, antes de colocar no forno, e a parte de recheio, cobertura, vai ser com o meu irmão, então, é isso. Olha, gente, a massa do bolo já tá pronta, Ana fez e mostrou pro canal dela, com detalhes, aí quem quiser assistir, o link do canal dela vai tá na descrição, aí ela vai levar pro forno agora. Olha, gente, como o bolo ficou, eu coloquei esses granulados assim, pra não ficar só a cobertura, a gente vai deixar na geladeira, e amanhã vem buscar escondido, pra ela não ver. Olha, meus amores, hoje é o dia do meu aniversário, tô completando 46 anos, graças a Deus, só gratidão ao Senhor, por tudo, e eu já tô prontinha, né, hoje justamente é o dia de voltar, né, aí eu tô indo agora lá na rua, e meu lookzinho de hoje, ó, vou com essa rasteirinha, com a bolsinha, e é isso. E é isso. Meu Deus, tá um alvoroço, gente, misericórdia, minha esposa vai voltar por ali, porque o trânsito tá demais, só no restaurante do boi. Eu terminei de voltar, gente, foi rapidinho, não tinha ninguém, só uma pessoa lá dentro, não teve fila esse ano, não. Tem que ver que é uma fila enorme, hoje foi rápido, aí eu vou esperar meu esposo pra ir pra casa. É aqui, colégio. Eu tô com vergonha de filmar, tem muita gente. Tô aqui, ó, sentada nesse banquinho. e a gente já estamos indo pra casa, tá um pior alvoroço de moto, de carro pra lá e pra cá. Ele também foi rápido hoje, no instante voltou. No instante perdeu o valor. Cuidado, pelo amor de Deus. Até que tá tranquilo pra aquela... O pior é essas motos pra lá e pra cá. Vai dar um medo... Vamos embora, com fé em Deus. Agora a Zequia vai preparar aqui o almoço, vai fazer o estrogonofe e hoje é por conta dele. Apesar que manhã fez o arroz, né? Peraí, desde a cerela que colocou o arroz no fogo, acho que nem 10 horas ela ainda. Pronto, aí ele vai fazer só o estrogonofe enquanto ela foi lá na rua voltar. Apesar que a gente vai fazer só o estrogonofe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto